Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio Como youtuber, fazendo muitos vlogs dentro do carro Reparem agora essa rua aqui, ó Uma rua de paralelepípedo Deixa eu botar o óculos do vovô Pra poder ver aqui a quilometragem do meu carro Meu carro tá com 126 quilômetros Reparem aqui embaixo, ó Temperatura 24 graus Que nesse carro, né? Na linha 2023 Aquilo que eu reclamava como proprietário da linha 2022 Também do Platinum Plus Não vinha, que é a temperatura externa Então ela já vem aqui Muito bacana isso Eu acho legal, tá? Pra mim é bacana Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda Mas vamos lá Tô numa rua de paralelepípedos Reparem que o carro ainda não tá Nem com isso o filme instalado Perfeito? Não tem setup de trabalho dentro dele Tô segurando a GoPro Hero 10 Black na mão Tá? E vou parar de falar E vamos ver como é que estão aí a questão dos barulhos internos Ouça aí Continuando aqui na paralelepípedo Ali na frente aqui Agora vou virar à direita aqui Também tem paralelepípedo Reparem, vou subir aqui Vamos ver se tem barulho Devagar Opa, o barulinho aqui Uma coisinha pequena ali Mas não tem nenhum tipo de De equipamento Meu setup de trabalho tá todo na mala Virar pra trás aqui Virar pra trás aqui Tem aqui As microfibras Que é importante sempre usar Eu como robista Cuido do meu carro Ver se tem algum barulho aqui Do porta-luvas Aqui tem meus santinhos Meu terço Aqui tem esse óculos escuro aqui Que eu deixo aqui nesse Porta-trecos Vamos lá Sai daí não Fica aí Espero estar ajudando vocês Depois deixa nos comentários aí Se efetivamente Esse conteúdo Agregou valor E se gostar Deixa o like né Se não for inscrito Se inscreve Chegou agora Se inscreve Se inscreve E pra acompanhar os vídeos Ative o sininho de notificação Vamos lá Maravilha esses bancos né pessoal Show de bola Tapete que vem nele De série Que são os de carpete Eu tirei E comprei esse aí De borracha Que já estava No outro carro No mercado livre Ó Rua de paralelepípedo ainda Algum barulho significativo Interno Alguma coisa Que vocês tenham notado Pois bem Deixa eu encostar aqui Deixa eu virar aqui ó Vou encostar o carro aqui ó Deixa eu voltar pra cá Vamos dar ré né Pé no freio Câmera de ré Blue media de 8 polegadas Olha só Tem a configuração aqui Prolongar visão da câmera traseira Perfeito? E aí quando você Sai da ré E vai pro drive A câmera ainda fica aí Por um tempinho Até você dar uma aceleração No carro O manual Eu descobri que fala em 10 km Na verdade não é isso É só você dar uma aceleração forte Quer ver? Dê uma aceleração forte Ela sai Perfeito? Então deixa eu parar o carro aqui Olha só Reparem que eu ainda estou nessa rua residencial Aqui na cidade do Rio de Janeiro Né? Ó Como é que se para? Entrou o start Stop go Né? Que é o start stop Ó Reparem Tá verdinho aqui no painel O motor desligou Perfeito? Então tá aqui Quando eu botar no N O motor vai ligar de novo Repare aí Não ligou Então falei errado Acho que quando eu pisar Botar a mão no freio Ah não Tive só quando eu soltei Botei no freio Soltei o pé do freio mesmo Botei no freio de mão Soltei o pé no freio Show de bola A gente vai aprendendo aos pouquinhos Né? Então tá aqui Ó Pessoal O que que eu sugiro pra vocês? Por que que eu fiz esse conteúdo desse vídeo? É um conteúdo que me fez falta um tempo atrás E eu prometi realmente que quando chegasse esse carro Eu traria pra vocês O que que é importante? Sugiro pra vocês fazerem no início das primeiras quilometragens Dos primeiros dias de uso do carro de vocês Sem som ambiente Sem nenhum Sem muitas coisas dentro do carro Né? Você que é mulher Com bolsa Né? É O carrinho de neném atrás Né? Porque aqui tem esse sistema de isofix Pra carrinho de bebê Enfim Sem muitos É Muitos trecos no carro Né? Muitos objetos dentro do carro de vocês Façam esse teste De barulho interno Quanto mais cedo vocês Nós Consumidores Detectarmos problemas Nos nossos carros Fica mais fácil Esse carro tem cinco anos de garantia Ok Não me preocupa A Hyundai se garante E é aquilo que eu sempre falo pra vocês A Hyundai Ela coloca nos seus carros Muita qualidade Verão novos conteúdos Falando especificamente em relação a esse carro Show Mas Tentem fazer isso Fernando Você tá exagerando Pegar uma rua Desligar o carro Tirar o som do carro Tirar tudo do carro Enfim Só pra você ver se tem barulho É muito importante Agora Evidentemente Que o barulho não é zero Evidentemente Que você Né? Até porque O carro Ele é muito novo Então As peças Ainda estão aí Né? Enfim Estão Em processo aí De Maturação As partes do motor A mecânica Os plásticos As borrachas Né? O acabamento interno Isso é normal Né? Não foi zero De barulho Mas A cabine Silenciosa Acabamento interno Como eu sempre falo pra vocês Maravilhoso E nada Nenhum tipo de ruído Ou de barulhinho Né? Que tenha Assim Que eu tenha percebido Até agora É alguma coisa Que eu veja como problema Que esteja me incomodando E tem um amigo meu Que fala uma coisa muito certa Tá incomodado com algum barulho Do seu carro Seja novo ou não Liga o som Aumenta o som Pé na estrada Que não tem problema E é verdade Barulho interno Me incomoda muito Eu sou muito exigente Nesse ponto Né? Mas o HB20 Sedan Platinum Plus 2023 Olha Show de bola Tá bom? Então espero ter agregado valor Deixa aí nos comentários Se eu estou exagerando Se eu não estou Se eu estou sendo muito chato Muito velho Eu sou velho, né pessoal? 56 anos Já estou chegando lá, né? Mas enfim Se o carro de vocês aí Realmente Apresenta esse problema Algum carro de vocês Já apresentou esse problema Ou e não Se vocês também fazem isso E principalmente Escrevam aí Dizendo os vídeos Que vocês querem Em relação a esse carro Mandem sugestões De pauta Vamos juntos Porque o carro Está chegando no canal Já já vai ter Vai ter aí Os cuidados estéticos Com o carro Sem esquecer Evidentemente Dessa nossa troca aí De conhecimento De parceria Porque Participem É muito importante A gente trocar Essas informações E principalmente Evidentemente Vocês me dizendo Se esse conteúdo Ajudou vocês aí A pensarem Em fazer Não, eu vou fazer O que o Fernando sugeriu Deixa eu dar um olhar Com o meu carro Pegar uma rua de buracada Ou ver se Aonde eu moro Tem alguma rua Com paralelopípedo Para que eu possa Fazer aquilo Que o Fernando Demonstrou no carro dele E eu achei muito bacana Ou não, né? Se você me achou um chato Tá bom, pessoal? Então é isso Aprovadíssimo O carro está chegando A seus cento e pouquinhos quilômetros Daqui a pouco Chega a seus cento e trinta quilômetros Ok? Um carro muito bem acabado Um carro super moderno Tecnológico Que está me agradando muito Nessas primeiras quilometragens E como eu vi De 2022 Na mesma configuração Topo de linha Aquilo que eu já falei Em vídeo anterior O DNA está mantido É só trazer os reviews Abrir esse sorriso Curtir Ser muito feliz Porque Esse carro Como eu sempre falo Tem muita qualidade Se não é inscrito Se inscreva Se gostou Deixa o like Se não ativou Ative E vamos juntos Em muitos outros conteúdos E a gente vai se ver Com certeza No próximo vídeo Forte abraço E aí Obrigado.